Começou a gravação já? Bom, começou a gravação. Estou numa gravaçãozinha, vou mostrar para vocês aqui um exercício rápido de chroma key, compartilhar a minha tela e o som aqui, uma propaganda desodorante americana aqui, o Old Space. Então na descrição aí tem o link do Drive, para vocês baixarem nesses filmes, tem do Van Damme depois também, tem um efeitozinho de like, não dá para estar por aqui, um efeito de like, vou colocar aqui um videozinho de efeito de like também, para vocês, deixa o like chroma, vou subir aqui agora, para vocês colocarem outro vídeo de vocês com essa mesma ferramenta. Baixando essa pastinha do chroma key, lembra aula chroma, uma pasta do seu projeto e três pastazinhas, elementos, projetos e saídas, no elemento eu acumulo material bruto, projetos eu vou salvar. Iniciando o Premiere, eles já estão aqui dentro, mas eu vou apagar, começar um projeto desde o começo para vocês, File New Project, vou colocar o nome aqui, chroma, nome do projeto e a localização, sempre aquela, essa organização de pasta, porque eu uso um HD SSD, então na área de trabalho fica um pouco mais rápido de você acessar, quando o sistema está instalado nesse SSD. Aula chroma key, projetos, então o projeto vai ficar dentro de projeto, projetos, chroma, ok. Bom, importei aqui o vídeo, dois cliques, área de trabalho, elementos, posso importar todos os elementos, ou clicar aqui e selecionar todos os meus vídeos. Vamos abrir. Bom, vou criar uma sequência, posso jogar aqui direto, quem estiver usando o CS6, lembre de jogar aqui o vídeo no new item, mas lembre sempre de saber que formato que você está trabalhando, né? Olha, estou trabalhando por 1920, 1080, um pixel quadrado, um, né? É bom, tem essas praticidades, mas para se tornar um editor, é bom conhecer o que você quer. Então, aqui ele está falando da propaganda desse bloqueador de calor, achei que era um desodorante. E, bom, vou mostrar a ferramenta aqui em effects, aqui está a organização que eu uso, mas vocês podem usar outras, se vocês não acharem a pasta, vem aqui em Windows, effects, vai aparecer, o efeito que a gente vai usar é o Ultra aqui, aí você coloca aqui, ó, Ultra, ele já vai aparecer, Ultra aqui, tá? Vou colocar em cima do vídeo, depois eu vou aqui em effects control, se não estiver aparecendo também em Windows, effects control, lembra sempre de selecionar o vídeo que você quer o effects control, aqui já vai estar o efeito Ultra aqui, e eu vou pegar aqui o conta-gotas e selecionar a cor que é para tirar. O segredo do chroma aqui é a boa iluminação, né? Aqui é uma propaganda estúdio, profissional, então está super bem iluminado. Agora vou voltar a trabalhar aqui, ele vai falar que está muito frio, tem um vídeo de uma reportagem russa aqui atrás, que vai mostrando. Bom, uma ideia, está aparecendo aqui o logo da Europa News, você pode ampliar, né? Mais uma vez, clicar, effects control, motion, dar uma ampliada só para tirar ali, uma falsificadazinha, que ele está presente ali naquele inverno. A gente não quer esse áudio, a gente quer o áudio dele, então vou pegar aqui no meu source o áudio dele e substituir aqui, ó. Vou apagar esse áudio aqui, onlinked e apaguei. Aqui acabou, também vou tirar o meu vídeo russo. para ele dar essa explosão, tem um foguinho aqui, a gente pode pôr por baixo dele. Cuidado com isso que eu estou fazendo em relação ao áudio. Está vendo que eu estou jogando e está sumindo o áudio, então puxa para uma camada de baixo. explosão, fogo, diminuir até a propaganda. Aqui também um efeitozinho de neve, interessante. Opa, neve. A gente pode colocar na primeira parte. E usar a mesma coisa, o efeito chroma aqui. Outra aqui. Efectos control. Vou ler aqui um verdezinho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Agora é só arquivo exportar mídia. É aquela organização, eu clico aqui. Bom, sugestão, H.264, MP4, e aqui o maior rate possível na saída. Vou clicar e selecionar na minha área de trabalho, aula chroma key, saídas. E aqui eu vou colocar teste 1. Tá bem? Vou até cancelar aqui. Gente, espero que tenha dado para entender aí. Qualquer dúvida, pode me escrever um e-mailzinho. Um abraço. Fechado. Boa noite. Não.